Boa noite, vamos passar então para os preços de hoje do informativo Copacolo. Os preços estão na seguinte forma, casulos duplos 20 reais ao metro quadrado, triplos 30 reais a saca de 60 quilos, e os quadrupes 60 reais ao quilômetro percorrido, bicho da seda 6 metros a grama, bicho da goiaba sem cotação por falta de goiabada, boi magro 100 reais ao metro, boi gordo mesmo preço da vaca amarela, banana com caroço 50 reais ao cacho, algodão doce 10 centavos o quilo, amendoim bravo tem de graça, abóbora selvagem igual ao preço das nove, cavalo de primeira 10 reais o quilo, mula de segunda 15 a tonelada, cavalo de corrida 30 reais o quilo. E esses foram os preços de hoje, vamos agora então ficar com a previsão do tempo. O tempo é o seguinte, é o tempo para Cafelândia, nós vamos então rever agora. está passando um sistema, é o cavalo por aqui, e provocando chuvas no norte de Cafelândia, chuvas torrenciais, né, com inundações, águas até de 3 metros de altura, e no sul, passando o sistema El Niño, esse sistema que provoca seca no sul de Cafelândia, e o sol de rachá, sol de 40 graus por quilômetro quadrado, e no norte então, cheias e previsões de cair neve para amanhã, durante a parte da tarde, e na madrugada, aí pela hora, meia noite, cair em geadas até de 40 graus, abaixo de zero. Essa é a previsão então, para amanhã, para Cafelândia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL